Olá minha amiga, você pediu que queria saber melhor sobre o colágeno e o hibisco solúvel. Ele realmente ajuda no processo de emagrecimento, dá firmeza na pele, previne o envelhecimento, é maravilhoso. Eu tenho aqui uma combinação muito legal para você usar no seu dia a dia e perder peso e ainda ficar com a pele maravilhosa. Eu tenho aqui o colágeno, um bom colágeno, porque também tem um monte de colágeno aí que não vale nada, viu gente? Junto com chá verde solúvel, não precisa fazer chá nem nada. Eu tenho aqui o hibisco, então o que você vai fazer? Você vai tomar uma colher de sopa de chá verde com colágeno solúvel com uma colher de sopa de hibisco solúvel num copo de suco de qualquer fruta, suco de maçã, qualquer fruta que tenha uma caloria baixa. Maçã é maravilhoso, ou suco de couve com hortelã, ou até no leite. Toma um copo de manhã e outro copo ali para as 17 horas, porque quando você for jantar, com certeza você vai comer muito menos, porque aqui vai ajudar também a tirar o apetite. Além de fortalecer unha, pele, cabelo, repor a cartilagem, só tem uma contraindicação. Quem é hipertenso deve evitar justamente o chá verde, porque ele tem muita cafeína. Apesar que solúvel, ele tem uma dosagem menor de cafeína. Mas mesmo assim, não deve usar quem é hipertenso. Então, uma colher de colágeno com chá verde com uma colher de sopa de hibisco de manhã e à noite num copo de suco ou qualquer líquido que você preferir. Você quer saber onde comprar tudo isso? Muito fácil. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Ou mandar uma mensagem para a gente. 011-99162-9753. 99162-9753. Você já conhece o meu canal no YouTube? Ainda não? Por favor, entra lá. Olha, tem tantos vídeos lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Entra lá e se inscreva. Um abraço a todos e até a próxima dica.